Demora no atendimento, sofrimento e muita preocupação. São situações que deixam qualquer pai de família preocupado. Eu tô aqui com o Rafael e com a Elaine. Rafael, o que você tem visto a Elaine passar? Muita dificuldade, horrível, péssimo demais. Vocês estão aqui há quantas horas? Nós chegou aqui 10 horas, tá aqui até agora. Gente, são mais de 8 horas esperando, porque ela tá de 33 semanas. O bebê tá prematuro, só que tem um detalhe que a Elaine vai contar. Elaine, conta pra gente. O neném é prematuro e minha bolsa estourou domingo e tá saindo muito líquido. E hoje eu comecei a sangrar e eles falaram que é normal, não vão fazer nada. Estão só esperando os exames, eu tô aqui tem hora e nada, sentindo dor. E eles falam que não é dor de contração. Tá sentindo dor, com sangramento, tá aqui esperando e ninguém faz nada. E líquido saindo da bolsa também. A bolsa tá estourada, tá saindo bastante líquido, sangramento e nada de atendimento. Rafael, você como pai de família, no que você tá pensando agora? Vai, o que pode acontecer com a criança, com ela, se ela adquirir uma infecção. O que eu vou fazer? O que pode fazer mais sangramento? Não sei nem o que atitude tomar. Não sei. Tem também o caso da Kelly. A Kelly já tá de 40 semanas, tá passando mal desde domingo. Hoje já é quinta-feira. E ela tá aqui, ó. Pedi pra ela levantar pra falar com a gente. Ela falou assim, olha, eu não consigo, porque eu tô sentindo muita dor. O que a sua médica disse? Ela disse que eu tenho que esperar até no março, até as 42 semanas. Ela disse que esperando pra dar normal, né? E nada de normal. Eu nem deslatei ainda. Tô aqui sentindo dor e nada de deslatar. E ela tá teimando comigo, que vai dar normal. E aí você começa a ficar com medo, né? Aí a gente começa a ficar com medo. E aqui o esposo dela tá acompanhando ela. Como é que você chama? Mozenildo. Conta pra mim, como é que você tá vivendo essa experiência junto com ela e de ficar esperando? É que desde domingo, né, que a gente tá na espera, eles mandam vir domingo pra internar, né? E aí atendeu ela, mandou embora. Aí mandou voltar na segunda. Nós vimos na segunda novamente, segundo eles que era já pra internar, pra tirar a criança, né? Que ela não dá parte normal e ela tá passando mal. E aí atendeu novamente, mandou ir pra casa e mandou voltar hoje. Aí nós voltamos hoje desde seis horas da manhã, né? Que estamos na espera, né? E ela passando mal. Fica angustiado. Isso. E segundo eles, né, que não tem vaga também, né? Diz que tá muito cheio, né? Mas a médica atendeu ela, falou que já tá em processo de trabalho de parto, né? Então, né, e a gente... A médica quer que espera mais duas semanas? Isso. E eu não quero voltar. Vai, tá passando muito mal, né? Já tá... A própria médica falou que ela tá em trabalho de parto, né? Mas mandar a gente embora pra casa e passar mal, tem que voltar. E aí a gente só fica nesse vai e vem, né? Até a próxima.